Música Fala galera, Anjo Armado na área com mais um vídeo E eu vou mostrar pra vocês aqui mais um modelo que eu finalizei e trouxe pro jogo L200 Triton, da polícia civil Olha que da hora que ficou o modelo Olha que da hora que ficou o modelo Aqui o assento pegou bem na maçaneta Não apareceu, que droga Maçaneta ficou por cima Mas eu acho que é isso aí galera Eu vou tentar trazer Ah, lembrando, amanhã a gente já vai ter vídeo novo com câmera nova Então não vai mais ser essa resolução pequenininha aqui e ruim Vai ser resolução melhor E eu também vou trazer a L200 fechada da polícia civil Olha aí como é que ficou o troço O troço ficou bom Vamos dar uma banda aqui Música Tinha que bater ali né Bom galera, eu acho que é isso aí hein Tá Me siga nas redes sociais Até a próxima É nóis Música Música Música